O ESPETÁCULO O ESPETÁCULO À VOLTA DO ESPETÁCULO TEM UM NOME O MANZAGA DA PAILE DE SEFARTA O Manzaga sente o beat como um engano Eles são os artistas do palco, mas na pista de dança ele é rei O único apresentador capaz de pôr o país inteiro a mexer São muitos anos de vir à frente Achas que sabes dançar? Em Abril, na SIC, dá o primeiro passo